É o melhor show do ano. Vamos ver quem é que tem o show em 2009? Sindicato, por favor. A arte do barulho, Marcelo De Dois. A prova de amor, Zeca Papadinho. A arte do barulho, Marcelo De Dois. A arte do meu fã clube é tudo, adoro. Melhor show, multishow ao vivo, Capitão. O dia apostou 5 mil reais comigo. 5 mil reais, ela apostou 1 mil reais. Parabéns, papi! Cinco pausas, eu vi. Quero agradecer a minha família, a toda a equipe do Capitão do Céu, o Arono, a Anilha, o Sátia, o Robledo e o Fabiano, o Boreia, fazer o quê? E valeu. Enquanto se importaram, obrigado aos fãs. A Maravá, a Sônia do Capitão, a Leia, ao André, meu filho. Todo mundo que trabalhou e viu esse show, a gente tá continuando com essa turnê. A rock errou pra todo mundo aí, valeu. Quero agradecer aos meus pais, terem acreditado que um batista poderia chegar aqui e essa menina chegou com 17 anos. E hoje a gente tá aqui, eu tô aqui, muito obrigado. Muito obrigado ao Tomás, à Diana, às vossas famílias pela paciência de aguentar esses nomes. Obrigado à minha família, aos meus filhos, Júlia, Isabel, Afonso e mulher Maria, a toda a nossa equipe, aos nossos fãs, cara. Boas vibrações. É isso aí. Valeu, muito obrigado a todos. Obrigado.